Eita alma buraco sem fundo Que se vive tentando preencher Com deuses, com terapia, cartão de crédito Academia, um trago, carros velozes Carinhos fugazes, manhãs atrozes Em incríveis e intermináveis noites Dá mais besta e vão alegriar E é sempre essa boca aberta Tragando tudo pelo caminho De tudo que se aproveita De tudo eu só quero agora Amanhã acordo E os burro eu quero Minha vida de volta Eita alma buraco sem fundo Que se vive tentando preencher Com corpos, com copos, com credos Amigos ternos, amores cegos Com beleza ou poesia Aquela penumbra que anuncia o dia E faz o ontem deixar de ser E é sempre essa boca aberta E é sempre essa boca aberta Tragando tudo pelo caminho De tudo que se aproveita De tudo que se aproveita De tudo só quero agora Amanhã acordo E o mesmo eu quero Minha vida de volta De tudo que se aproveita De tudo só quero agora Amanhã acordo E o mesmo eu quero Minha vida de volta Minha vida de volta Minha vida de volta Minha vida é de vaga E é sempre essa boca aberta Tragando tudo pelo caminho